Todos Necessíveis De um amor perfeito Perdoa e compaixão Todos Necessíveis De graça e esperança De um Deus que salva Perdoa e compaixão E tento de te salvar Tento de te salvar Já sempre a outra salvação Jesus não dá pra te vencer Só não dá pra te vencer Comecei lá com os meus dedos Palha de demora Palha de demora Pente o meu filho Minha vida em terra Pra seguir as fações A ti me rendo Oh, 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 oh Cristo pode as notas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Nascer e a outra salvação Jesus a morte venceu Tome a morte venceu O mundo vê brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cantamos para a glória do Senhor Jesus Isso, nosso mundo veja a glória do Senhor Jesus Sobre a morte venceu Sobre a morte venceu Ele venceu Aleluia